Bom dia, Sr. Presidente, colega vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha através da Rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanham através das redes sociais, muito obrigado, nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Bom dia, quero iniciar as nossas palavras de hoje, falando sobre uma reclamação que a gente recebeu aqui, de uma senhora que faz tratamento de câncer, quem faz o tratamento de câncer tem um dinheiro para o lanche, para o acompanhante e para o paciente. Primeiro mês recebeu R$ 19,00, segundo mês R$ 153,00, no terceiro mês voltou a receber R$ 19,00, peraí, R$ 19,00 para você lanchar durante o mês, não dá para um lanche, né? Então está feita aqui a reclamação para que o pessoal possa corrigir e ver o que é que está acontecendo. Quero convidar a população do Espírito Santo e toda a região de São Bento na região, para a 21ª Corrida de Jiricos, lá da Vila do Espírito Santo, que é uma tradição, na nossa vila, está feito o convite a todos, esqueçam de política, é comemoração do dia do trabalhador, esqueçam o lado político, vamos nos divertir, a festa é da população, da comunidade, é do trabalhador, está certo? Será no próximo domingo, esperamos todos lá. Eu quero fazer aqui uma reclamação, há mais de 15 dias, que as lâmpadas da rua 10 de maio, da rua do Campo, outros bairros da Vila, estão todas, todas, estou falando todas, não tem uma acesa. Todas as lâmpadas estão apagadas escuras, você para andar nessa rua tem que andar com uma lanterna. Eu peço aí ao pessoal da Prefeitura, que é quem administra a iluminação pública, para dar uma passada lá, de preferência hoje à noite, para ver a situação que se encontra. A população nos cobrando, chegando lá, pedindo. Primeira coisa que o pessoal chega cobrando, os que não cobram de acima, como é que Espírito Santo, dois variador e a rua numa situação dessa? Mas não depende de nós. Nós fazemos a cobrança. Agora, se a gente não é atendido, não possamos fazer nada. A nossa parte é cobrar, pedir. E a parte do município é atender. Por exemplo, antigamente, antes, quem fazia a manutenção da lâmpada, essa lâmpada da rua, era a CELP. Mas a CELP entrou com acordo com os municípios, já faz uns 6 ou 7 anos, para que o município faça a administração da iluminação pública, lâmpadas. De quanto a partida, a CELP repassa uma verba daquela iluminação pública que nós pagamos na taxa de energia. Com esse dinheiro, vem para o município. Eu acho que São Bento aqui deve receber em torno de uns 80 mil reais. Mensal. De taxa de iluminação pública. É o repasso da CELP para o município. Eu acho que deve chegar em torno de 80 mil reais. Para que possa ser feita a manutenção da iluminação pública. Aí o pessoal liga para a CELP. Não é mais CELP, gente. E a iluminação pública hoje, depende do município. O município é quem faz essa parte, essa administração. E falar sobre o posto de saúde. Graças a Deus, o médico, a gente fez a reclamação aqui quarta-feira. Vim reclamando por várias quarta-feiras. Já tem um médico atendendo na nossa vila. E vamos fazer um outro apelo. Para votar, não é? Aventuração de dentes. Eu soube que está parado. Porque me parece que está faltando material. Ou é a cadeira lá que está quebrada. Mas quanto a isso, nas emendas impositivas, este vereador que vos fala, colocou uma emenda para o posto de saúde da Avenida do Espírito Santo no valor de 49 mil reais. sendo 24 para comprar o material odontológico com a melhor qualidade e 25 para uma reforma no posto de saúde. Já está no tempo de começar. Uma emenda no valor de 49 mil reais. Destinada ao posto de saúde. Foi colocada por este vereador. 24 é para manutenção na parte odontológica. Comprar material. e até uma cadeira melhor. E a outra parte, ser feita uma reforma no posto de saúde, que está caindo os pedaços lá, viu? Desde que foi feito esse posto de saúde, nunca foi feito nenhum tipo de reforma. Então, o nosso apelo. Outra coisa, tem um médico lá atendendo. Nós estamos fazendo aí uma oração de terra, quero agradecer aqui ao empresário Zé Almeida, que mandou o trator ontem. A gente começou a orar a terra novamente. Naquela parte de areia. Dá para parar tranquilamente. Hoje, antes de eu vir para aqui, mais seis pessoas nos procurou. para fazer a oração de terra, porque a terra naquela região ali, aquela parte baixa ali, do sítio, ali próximo à Vila do Espírito Santo, descendo para o sítio de alto ponto. Dá para tranquilo, tranquilo. Aonde é barro, não dá para. E está sendo feito, está totalado nesse momento, a oração de terra do povo. Agradecer aí ao empresário Zé Almeida, se preocupando com pequenos agricultores da nossa região. Lembrando que não faça oração de terra de cinco, seis hectares de uma pessoa. Não fazemos. Fazemos um, dois hectares. Pode procurar o que a gente faz. Porque quando a gente faz cinco, seis de um, fica um pequeno lá com meia hectare esperando. e a gente está orando de quem já tem. Não, a gente está orando do pequeno. Se sobrar, a gente faz depois. Mas primeiro o pequeno. Comigo, funciona dessa forma. Está sendo feita a oração de terra, na região. O pessoal agradecendo muito. lá, lá que deu uma chuvinha no último final de semana. Aonde é barro, não dá parar ainda. Não é? Mas vamos fazendo, na medida do possível, o nosso agradecimento. A marca está passando na estrada, e a gente agradece muito quem tem uns carros veios que não para. Por exemplo, os carros veios meus ontem deram de Espírito Santo aqui. Seis viagens no hospital. Quem não acreditar, pega as câmeras do hospital. Vê se os carros, os carrinhos veios, não deu sete, sei lá, sete viagens. Sete. Ontem a gente deu caiu esse pacheguinho. Está de manhã aí, caiu. Levanta, pacheguinho. Sete viagens, a gente deu ontem, com os carros transportando o pessoal da vila, dos sítios, para o hospital. Quando a estrada está melhor, graças a Deus, a gente fica agradecido. E quando a gente faz a cobrança de estrada, de lâmpadas, de saúde, de educação, a gente faz, porque a gente, é cobrado. É o nosso papel de cobrar. Como os vereadores, a situação também cobra. Só que eles cobram diretamente ao secretário, ao prefeito, e nós cobrando na tribuna, porque é a nossa missão aqui de fazer o apelo e pedir. Esperamos ser atendido. Agora, quero pedir ao pessoal da iluminação pública, deu a passar de Espírito Santo, que não tem condições, não tem condições, de ficar naquela situação. As lâmpadas totalmente apagadas, todas. Quem não acreditar, dá uma passadinha lá para ver, se esse vereador está faltando com a verdade. Quero desejar a todos vocês um bom dia, tchau, fique com Deus, até a próxima quarta-feira. Muito obrigado a todos.